A estefilometria de combustível nada mais é do que a quantidade de combustível, ou seja, a quantidade de combustível de oxigênio que o combustível precisa para se queimar. Como assim? Eu tenho aqui, é como se fosse uma balança. Aqui eu tenho essa quantidade de oxigênio para essa quantidade aqui de combustível. Então, essa aqui é uma balança. Quando a gente fala de estefilometria, a gente está falando da quantidade de oxigênio que o combustível precisa para se queimar, certo? Então, a gente tem a gasolina, precisa de 14,7 partes de oxigênio para uma parte de combustível, para ter uma queima eficiente, para ter uma razão estefilometria. A gasolina do Brasil, que tem adição de álcool em meio, 27% de álcool em meio, ela precisa de 13,8 partes de oxigênio para uma parte de combustível. O álcool precisa de 9 partes de oxigênio para uma parte de combustível.